Como faço para chegar nesses níveis elevados? O que está escondido e oculto, que é revelado e não revelado. As sete velas brilharão em direção à face da menorah. Como obter o intelecto? O quanto esses homens foram mostrados nessa era missiônica? Há esses dias onde o perverso, o idólatra, ele comete pecados. E esses pecados são rapidamente esclarecidos, exposto ao mundo. Eu faço uma referência aqui com uma afirmação em Levítico 17 de que a vida está no sangue. E é por isso que há uma proibição de comermos carne com sangue. E existem muitas referências dentro da Gemara, do Talmud, sobre essa questão do sangue. Como é sabido, o sangue é a vida. Assim, dentro do sangue de cada pessoa, é manifestado a alma do indivíduo. A menção de um quarto é uma referência simbólica. O quarto de sangue. Como está descrito no Levítico, tudo é como está escrito. O sangue é a própria alma, a essência da Nefesh. E ele é refinado. Mais de qualquer um dos outros quatro elementos do nosso corpo. Trazendo para o aspecto descrito no Levítico, temos os quatro aspectos subjetivos de quarto, de sangue. É assim. O primeiro quarto do quatro aspecto do corpo é o nível mais alto dentro do próprio corpo. sendo, então, os ossos e a medula, que é a própria vida que está dentro dela. E o sangue de que sai deles, trazendo, então, o nível mais alto dentro do próprio corpo. E ela está contida a fonte de todos os outros quatro aspectos do corpo mencionados. No Levítico 17. Este aspecto do quarto de sangue é o intermediário entre o reino do mundo espiritual e o mundo real, o mundo físico. E também é a combinação dos dois aspectos. Há também um intermediário entre o segundo e o terceiro aspecto dentro do nosso próprio corpo. Sendo estes, então, o cabelo e também as unhas do homem. Para isso foi trazido originalmente a cobertura de Adan no princípio, antes da queda. Adan Harishon. Eu estarei explicando mais adiante sobre estes dois aspectos, sobre o cabelo e a unha do primeiro homem primordial, Adan Harishon. Estes são ligados a uma pessoa pela pele e ao formar a parte do corpo. No entanto, uma vez especificamente o cabelo é removido do corpo. O cabelo pode ser feito em uma cobertura da mesma maneira como uma lã de ovelha e também de cabras. Mais do que isso, mesmo quando o cabelo ainda está no corpo, cujo cabelo é a sua própria cobertura. A maravilha disso é que Adan Harishon, em sua relação com as suas unhas, Naburiezer, como Nabucodonosor, que o cabelo era a sua vestimenta, como está escrito, o seu cabelo é ótimo, como as águias e as suas unhas como pássaros. Daniel 4,31. Esta regra também se aplica entre o aspecto de vestuários e o aspecto de um alojamento. Estas são as tendas que são feitas de lã ou linho, que são os aspectos de uma peça de roupa e são usados para construir moradias. Agora vamos voltar a discutir os mundos superiores, mas antes de adentrar nesse assunto, eu quero chamar a sua atenção. Nos dias modernos de hoje, a humanidade tem trazido conceitos completamente fora dos conceitos da Halahá, da lei. Hoje vemos homens que estão se adaptando a uma modernidade, isso é trazido para a humanidade com meios um pouco que morrer maldosos, de que o homem deve se depilar todo o seu corpo para ser uma pessoa limpa e saudável. Esses costumes, nada mais, nada menos, que veio do próprio Egito. e aqui podemos fazer uma breve análise de que foi dado uma cobertura a Dan Harishon, sendo os pelos, como a cobertura, até mesmo para os animais como ovelha e cabra, que aquela cobertura de cabelos cobrem todo o seu corpo, sendo então uma vestimenta. E, enfim, o que vemos hoje é algo praticamente desnecessário, principalmente para o homem. O homem que quer viver em santidade, em Kedushá, com o Santo Kadosh Baruhu, nunca deve se cair nessa falácia, nessa mentira de que isso é saudável e de que o homem é necessário fazer toda a limpeza do corpo, retirando todos os pelos do corpo, dizendo isso ser algo higiênico. Na realidade, isso vem de contrapartida a todos os ensinamentos da Halahá. Vamos aqui adentrar e discutir sobre os mundos superiores para que possamos entender esse diagnóstico que a própria Torá e a Kabbalah nos traz a respeito das ações do homem. Bom, agora, como exemplo, eu falei sobre o assunto de Adan Harishon, que o seu corpo foi coberto com pelos para a cobertura do seu corpo. Bom, é aprendido e tentarei explicar no mais breve possível. Existem quatro aspectos que são fundamentais e elementares. Essas são as quatro letras que é simplesmente o Keter. E ele é definido como um aspecto acima do mundo específico e todo esse aspecto se encontra nele, em Adan Harishon. E é semelhante à coroa, a Keter, que está acima da cabeça e não parte dela. Portanto, de acordo com a visão de Keter da coroa, que é a Sefirah em seu lugar, que vem através do Da'at, às vezes incluído entre as dez Sefirot, que é o corpo original de Adan Harishon. Veja que incrível. O corpo de Adan Harishon foi feito com os quatro aspectos da Sefirot. Anteriormente, antes da queda de Adan Harishon, Adan Harishon foi revestido com pelos para que aqueles pelos cobrissem o seu corpo. O corpo original de Adan Harishon, original, antes da queda, era feito de um material semelhante ao que agora compõe as unhas humanas. Este é um ensinamento profundo e interessante, pois através da literatura da Kabbalah original do corpo de Adan Harishon, ele não era físico. Mas o feito da luz do reino da Eitzirah, da própria criação, Adan vinha com corpo leve e astral. E, muito provavelmente, continha ali substância semelhante à substância que será explicada aqui por um intermediário entre o aspecto. E essas palavras são trazidas pelos cientistas seculares da nossa geração. E também essas palavras são trazidas pelo Rambam em seu comentário na Torá, no verso em que ele diz que a terra era sem forma e vazia. Torro Vavorro. Isso está escrito em Bereschi e também escrito no Sefer Bahir que antes da criação dos quatro elementos foi criado outro tipo de substância chamado de Riuli. Essa substância foi preparada para receber a imagem dos quatro elementos mas não encobriu em uma imagem só. O que existia antes do vazio era Torro chamado de Nada e então a explicação aqui do Ain Sof que é chamado de Nada porque é impossível de entender a semelhança do Ain Sof da vestimenta de Adan Harishon. Bom, depois saiu o vazio o Torro que é o próprio Keter. Depois disso surgiu então Vavorro que saia de si os quatro elementos como Rormah Binah Tiferet e Malhud. Agora vamos tentar entender os próximos níveis. Os quatro níveis intermediários entre o emanador o que emana porque há um grande abismo de distância entre o emanador e a semelhança. A distância entre o céu e a terra. Como alguém poderia se irradiar para o outro pela distância? Como poderia então criar a distância o outro? Os dois são completamente opostos. O emanador o que emana e a semelhança se não houvesse intermediário entre eles para uni-los? Como poderia o emanador se aproximar do emanado e vice-versa? Estes são aspectos intermediários que é o Keter que é chamado de vazio o Torro pois não há fundamento dentro dele de Keter. Não é sequer sugerido o nome de Havaiá exceto a coroa o Yud. Mesmo assim é o próprio aspecto intermediário. Agora vamos entender o Keter como exemplo da substância de Riuli que contém em si o curso dos quatro elementos às quatro fundações em sua forma potencial. Mas nessa realidade nós encontramos que o Keter pode ser chamado também de Einsof o emanador. como trago aqui na minha opinião pela Kabbalah pelos números o Einsof e o Keter unidos. Também é possível chamar o Keter de o emanado porque é certo que o Einsof é maior. Portanto os sábios nos advertiram dizendo não busque aquilo que está acima de você. No entanto o que podemos discutir é que Keter é um aspecto intermediário entre o emanador e o emanado a razão para isso é que o aspecto mais baixo que é possível dentro do Einsof que emana o aspecto que é o mais compreendida a mais compreendida fonte oculta dentro das dez sefirot. Este é o aspecto do emanador e o mais e o mais refinado o aspecto impossível de ser mais refinado do que o próprio Einsof pois acima do Einsof só existe o nada assim descobriremos que dentro do aspecto existe dois níveis o primeiro nível o aspecto do nível mais baixo e a mais humilde de todas as dez sefirot. É como se diz Malhud de Malhud apenas que não seja isso pois no Einsof não há forma pois a sefirot está em tudo e o próprio criador a proíbe. Apenas nos foi permitido entender os conceitos abstratos. falamos assim agora dentro desse nível mais baixo de Einsof e este é o mesmo nível que se recebe itens acima recebimento da At pois é sabido que Malhud recebe de todos acima como Esod Hohma Binah Tiferet Keter Enfim esse segundo nível é o nível mais baixo de todos emanados nele que está incluída a fonte de tudo para ser emanado este é o nível que irradia para todos então descobrimos então descobrimos que o nível mais baixo do emanador que emanou o mais alto nível dentro de tudo que é emanado não existe nenhum outro nível entre eles não há nada mais próximo ou mais nada parecido como o emanador do que o próprio nível do emanado este nível contém dois aspectos o primeiro aspecto do Keter é que alguns dos cabalistas chamam de Keter de Ainsof e todos os mekubal os cabalistas chamam este conceito de Keter de uma das dez Tiferod no entanto nossa visão não é como nenhuma dessas duas opiniões pelo contrário vemos que o Keter é um aspecto intermediário entre o Aissof e o emanado a própria criação dentro de Keter e dentro de Keter existe um aspecto chamado de Ainsof e há um aspecto do emanado esses dois aspectos são chamados de parte sufim de Atik os dois parte sufim ambas as quais são chamadas de Keter como é conhecido por nós entenda bem isso tudo isso significa que Malhut de Malhut dos mundos de Atzilut está dentro da cabeça de Beriá que é o Keter do mundo que é o Atik do mundo de Beriá a regra que surge disso é que a própria realidade dentro dos reinos do emanado existe apenas quatro níveis que são quatro letras de Havaiá Abia Rokmá Biná Tiferet e Malhut Portanto a própria Torá começa com a palavra Berishi começo diferente da sabedoria de Rokmá mesmo com os nossos sábios disseram isso foi dito no tempo negativo de modo de excluir o Keter que é o aspecto intermediário e isso foi dito no tempo negativo o Keter é o aspecto intermediário que desata do emanador e o emanado este Keter está dentro de tudo que está acima dele embora seja menor do que tudo acima portanto não se surpreenda se às vezes subdividimos as dez sefirot de Atzilut nas quatro letras de Havaiá e às vezes nós subdividimos nos cinco partes-sofins sefiróticos quando falamos dos quatro estamos contando o real emanado na nossa realidade quando contamos com os cinco partes-sofins sefiróticos estamos contando com a fonte do emanador junto com os emanados agora sim as dez sefirot de cada mundo assim como cada um e cada parte-sof para com tudo que qualquer mundo que está acima é chamado de o emanador que abaixa chamado de emanado e não há nada no reino do emanado que contém menos de que quatro letras Havaiá independente de qual específico nós conseguimos entender e sempre haverá o aspecto intermediário que é o Keter entenda bem pois com isso trago uma introdução você vai entender todos os conceitos que serão discutidos aqui daqui para frente este é o significado do verso eu sou o primeiro e eu sou o último isso está contido em Keter que é o primeiro da sefirah e o último Keter de Ain do nada soletrado Aleph Yud e Nun e Keter de Anie eu soletrando então Aleph Nun e Yud para o aspecto de Malhud do emanador que é o aspecto mais baixo que é chamado de Anie eu com relação a fonte do emanado que é o próprio Keter o primeiro chamado de Ain do nada que é escrito como as letras Anie bom e como está escrito o seu cabelo cresce como as unhas e o seu cabelo cresceu como as águias e as unhas como o pássaro Sefir Daniel 4 e 31 esta é a regra que se aplica no aspecto de roupas e o aspecto de uma habitação estas são as tendas a lã o linho que são aspectos de uma peça de roupa que são usados para construir moradias enfim a própria Torá a própria Kabbalah desmistifica este conceito hoje de que o homem deve se rapar se raspar o corpo bom a Kabbalah aqui mostra como foi a criação de Adan Harishon e o que foi dado ao primeiro homem lã e as unhas e dentro de Adan Harishon também foi composto mais quatro elementos água fogo ar e terra agora dentro desse nível mais baixo de Ainsoth existe tudo que está acima dele e este é o nível que ele recebeu de todos os itens acima pois é sabido que Malhut recebe de tudo que está em cima este nível é o mais baixo que emana do segundo dos dois níveis sendo então o segundo nível dentro do emanador eu trago aqui com referências a própria Kabbalah e os ensinamentos do Rabi Arizal em sua sagrada lembrança um dos seus livros mais importantes da Kabbalah que vemos então que o próprio homem traz consigo mesmo a decadência espiritual pelas suas ações foi dado a Adan Harishon todos esses níveis e conceitos espirituais que em conta é quase impossível de entendermos sobre esses conceitos mas dentro desses ensinamentos podemos ver o quão distante está o homem da espiritualidade original bom eu trago aqui sobre esse assunto porque eu tenho visto várias pessoas até dentro do nosso meio mesmo que tem essas ações e eu sempre me perguntava se isso era correto se essas ações estavam dentro do padrão da Halahá então comecei estudar e buscar a entender sobre esses conceitos e logicamente quando começamos a buscar esses assuntos devemos nos direcionar ao início a própria criação para podermos entender sobre esses conceitos espirituais que foi dado ali ao primeiro homem primordial que foi Adan Harishon e Adan Harishon aqui antes da sua queda com todos esses níveis espirituais que emanavam de Keter Chokmah Binah Tiferet Esod em Malhut aonde estava ali aquela imagem e semelhança do Kadosh Baruhu que emanava em Adan Harishon e a ele anteriormente foi dado cabelo e unhas em Malhut o que devemos aprender com essa lição é de que tudo que foi feito e que tudo que foi colocado no homem existe uma apreciação é algo muito importante mas infelizmente a humanidade hoje devido a quantidade de peso de tomar as pessoas automaticamente elas têm se degradado essas mesmas pessoas têm bloqueado essas tubulações como no vídeo anterior que falamos sobre a retificação a purificação das sete velas para que esses elementos para que esta energia refinada e pura desça sobre essas pessoas e falamos sobre o assunto que o homem dentro de cada ser humano contém tubos da onde emana automaticamente de cima para baixo todos esses elementos entre aspas se podemos assim dizer nesse conceito físico como uma luz que emana do emanador para o emanado do criador para a criatura mas muitos têm bloqueado estas tubulações por pequenas ações bom o que eu tinha falado antes isso estava perturbando a minha alma nessas questões do homem hoje a estar se alinhando com ações dos perversos literalmente e a tumar sempre vem revestida com um caráter explicativo como isto é um higiene você deve rapar todo o seu corpo para que seja higienizado o seu corpo vemos aqui que não é bem assim bom existe formas claro de mantermos o nosso corpo apto e limpo para recebermos essa luz refinada que vem do alto e dentre delas desse refinamento vem a limpeza e a purificação das sete velas e dentro dessa purificação das sete velas também está incluído estas ordenanças estes conceitos tão refinados e ocultos que estão escondidos do homem bom e com toda certeza a luz não descerá em tubos entupidos e com toda certeza deverá haver uma limpeza e uma consciência refinada dessa pessoa para adquirir o da'at receba de rohmah e binah o da'at como assim foi feito a Adan Harishon o próprio criador disse a Adan Harishon que do seu trabalho avodá comerás do fruto da terra o trabalho aqui citado em Bereshit não é o trabalho físico mas sim o trabalho espiritual chamado de avodá Tashen trabalho é um trabalho árduo de busca pela sua espiritualidade para os seus níveis este é o trabalho esta é a ordenança e para isso deverá haver o refinamento destas tubulações se não se caso isso não ocorra e se essa pessoa não andar adequadamente dentro dos princípios da Halaká gente é fácil é só ler buscar estudar esses conceitos é fácil de entender bom mas o homem hoje prefere se alinhar a conceitos estranhos a conceito dos perversos é errado bom no meu conceito sim no meu conceito tudo que Asheno colocou no nosso corpo tem um propósito foi por alguma coisa e os pelos no meu corpo como no seu tem um propósito porque para Dan Harishon o primeiro homem a ele foi dado cabelos e unhas e este tem um significado muito importante em Keter Horma e Binah e Tiferet bom esta é a criação do criador para a criatura e do emanador para o emanado e toda característica humana ela traz ela traz a imagem e semelhança do Kadosh Baruhu com o corpo revestindo os quatro níveis da alma é esse o propósito bom eu fico por aqui e acredito que você compreendeu tudo o que falei aqui e convido você para compartilhar o vídeo com seus amigos e se você quiser visitar o nosso grupo Beit Harizal estarei deixando aqui o link do nosso grupo no Telegram se você quiser ajudar também o nosso projeto Beit Harizal estarei deixando aqui também o Pix para que você possa estar ajudando o nosso projeto e agradeço a você desde já e a todos a todos necessitados de cura que a Shen venha e traga cura imediata para todos Reifuá Shilema ao meu amigo e irmão Avraham Gedalial também o meu amigo Marcos Elber a todos necessitados a Eliane também que entrou em contato com a gente está passando por um processo muito doloroso na sua vida a todos que tem entrado em contato comigo falado comigo e quero aqui expressar a minha gratidão a todos vocês a todos do grupo Beit Harizal a todos aqui que comentam que compartilham os vídeos agradeço a você e que a Shen abençoe a cada um um bom início de semana a todos que a Shen os abençoe Shalom Lehi Traout tudo de bom Barua da Shen aqui me lê rolando a checa do Shen me desmontava isso o quanto esses homens a eles foram mostrados a essa era missiônica a esses dias aonde que o perverso o idólatra ele comete pecados e esses pecados são rapidamente esclarecidos exposto ao mundo oi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri